E JG Decorações, garantia de qualidade. Garantia de qualidade no produto, no atendimento, na mão de obra, no preço, tudo pra você aqui. E seu Geraldo, não é à toa, muitos anos já no ramo. É, nós estamos 35 anos no ramo e mais de 20 anos aqui em Bauru. E pra quem quiser aproveitar o final do ano ainda tem tempo. Olha, nós temos esse produto que é um produto especial, produto de qualidade, dessa cor e mais outras aí que nós temos em estoque pra poder atender você com um preço especial. Esse aqui não é um preço pra enganar, tá? Esse aqui é um preço de realidade. Esse piso, ele custa R$109,90 instalado. Hoje ele tá saindo pra você R$69,90. Quase o preço de custo. E é um produto de qualidade. É um produto de alta resistência a risco. Olha, nós estamos riscando a ponta da chave e você vê que esse produto não risca. Então você pode colocar cadeira de rodinha, área comercial, escritório, resistência, toda a parte que você quiser da sua casa. A criançada pode brincar aqui em cima, o cachorro pode passar unha, não risca. Não risca, é um produto de alta resistência. Daqui a 10 anos ele tá perfeito. Pra instalar? Esse produto nós podemos instalar ele sobre qualquer piso, sem sujeira, sem quebra-quebra e dá pra instalar esse ano ainda. Então você compra, vem aqui correndo, aproveita esse super preço e é só o que tá em estoque. Vamos passar o preço de novo? Aqui é R$109,90 por R$69,90. Vamos passar o endereço? Aqui é a Rua Gustavo Maciel 2180, na Galeria do 21 Center, Loja 5. Telefone? 3-2-2-4-30-10. Não dá pra você perder, tem que correr pra cá porque é só esse finalzinho de ano. JG Decorações? Garantia de qualidade.